Na Tabacaria Refresh, você encontra a maior variedade de narguiles e acessórios da região. Também trabalhamos com ampla variedade de charutos e cachimbos, além da nossa linha de cutelaria com facas e canivetes. Possuímos um serviço de atendimento diferenciado e fazemos entregas até as trece e nove horas. Tabacaria Refresh, na Avenida Guarapuava, mil e quatrocentos, no piso térreo do Shopping Cidade dos Lagos.